A Ucrânia anunciou a reconquista de mais de 3 mil quilómetros quadrados do território desde o início do mês, numa contra-ofensiva no nordeste do país. Partidos de centro-esquerda venceram as eleições gerais na Suécia. A extrema-direita pode tornar-se na segunda força política do Parlamento. Organizações humanitárias resgatam mais de 600 migrantes das águas do mar Mediterrâneo Central nos últimos dias. Restos mortais de Isabel II chegaram ao final da tarde à capital da Escócia. A primeira etapa do cortejo fúnebre da Rainha Britânica demorou seis horas até Edimburgo. A Ucrânia anunciou este domingo que desde o início do mês reconquistou mais de 3 mil quilómetros quadrados do território numa contra-ofensiva no nordeste do país. O avanço das tropas ucranianas também foi destacado pelo Instituto para o Estudo da Guerra. Na atualização diária sobre a situação no terreno, este instituto com sede em Washington disse que as forças ucranianas em alguns lugares reconquistaram mais território em 5 dias do que os russos conquistaram em todas as operações desde abril. As forças armadas ucranianas divulgaram este fim de semana imagens que mostram a entrada das tropas na cidade de Izum, uma base estratégica para as forças russas na região de Kharkiv. O inimigo continua a sofrer perdas. No setor da Kharkiv, as unidades inimigas ficaram sem rotas de abastecimento. As pessoas estão em pânico. Segundo a Rússia, o cenário é diferente. O porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que as tropas estão a atingir posições do exército ucraniano na região de Kharkiv com golpes de precisão. Mísseis russos caíram na região de Donetsk no sábado à noite e nas primeiras horas deste domingo. Segundo o governador da região, o objetivo foi travar os ataques dos últimos dias, que já deixaram pelo menos 10 pessoas mortas. Outro ponto de tensão continua a ser Zaporizhia. Numa conversa telefónica, o presidente russo disse ao presidente francês que os ataques ucranianos à central nuclear podem ser catastróficos. As autoridades de Kiev anunciaram que foi desligado o último dos seis reatores da central nuclear de Zaporizhia, situada no sudeste do país e controlada pelas forças invasoras russas desde março. Segundo a operadora ucraniana Energoatom, só foi possível proceder ao encerramento do reator após ter sido restabelecido no sábado o fornecimento de eletricidade a Enerodar, cidade onde está localizada a maior central nuclear da Europa. A Energoatom afirmou que caso a energia externa seja novamente cortada, a central terá de ligar geradores de emergência a diesel para manter os reatores frios e evitar um derretimento nuclear. A Agência Internacional de Energia Atómica alertou que a situação em Zaporizhia é insustentável e exigiu a criação de uma zona de segurança em torno da central nuclear. Os partidos de centro-esquerda da Suécia venceram as eleições parlamentares deste domingo, marcadas por um resultado recorde do Partido Nacionalista. De acordo com a sondagem do Canal Público SVT, o bloco de centro-esquerda, atualmente no governo, consegue 49,8% dos votos contra 49,2% dos partidos de direita na oposição. Segundo a mesma sondagem, o Partido Social Democrata da Primeira Ministra Magdalena Anderson é a força mais votada com 29,3% dos votos, mais um ponto percentual em relação às eleições de 2018. As previsões sobre a ascensão da extrema-direita confirmam-se. O Partido Anti-Imigração Democrata, os suecos, vai conseguir cerca de 20,5% dos votos, uma subida de 3% em relação às últimas eleições e pode tornar-se na segunda força política do Parlamento. Mais de 600 migrantes foram resgatados das águas do Mar Mediterrâneo Central nos últimos dias pelas organizações humanitárias Sea-Watch e SOS Humanity. Entre as pessoas resgatadas estão o bebê e o número indeterminado de menores não acompanhados. Os migrantes estão agora a bordo dos navios humanitários Sea-Watch 3 e Humanity 1, onde estão a ser examinados e a receber tratamento médico. De acordo com as organizações não-governamentais, muitas destas pessoas apresentam múltiplas e graves lesões derivadas de violência e maus-tratos. A crise migratória no Mediterrâneo tem vindo a agravar-se. Desde o início deste ano, cerca de 62 mil migrantes chegaram às costas italianas, o aumento tendo em comparação os 40 mil no mesmo período em 2021, segundo os dados do Ministério Italiano do Interior. Resultado disso, o Centro de Migrantes, na ilha de Lampedusa, que foi construído para albergar 350 pessoas, encontra-se agora sobrelotado, acolhendo cerca de 1.400 migrantes. A Escócia despede-se de Isabel II, do Castelo de Balmoral a Edimburgo. O caixão com o corpo da rainha deixou este domingo as terras altas escocesas e uma das suas residências preferidas e atravessou o campo em direção à capital. A viagem durou cerca de seis horas. O cortejo, com sete carros, foi acompanhado por milhares de pessoas em silêncio. A primeira etapa do cortejo fúnebre terminou a meio da tarde. O caixão entrou no Palácio de Ollywood House, a residência oficial dos Reis da Escócia. Esta segunda-feira vai ser transferido em procissão para a Catedral de Santo Egídio, onde será realizado um serviço religioso na presença do rei Carlos III. Será mais uma oportunidade para os escoceses dizerem adeus à rainha. As homenagens repetem-se. As pessoas falam de uma figura marcante e constante que esteve presente durante toda a vida. A morte era inevitável, mas foi um choque para o país por ter acontecido de forma repentina. A rainha passou muitas férias de verão na Escócia, no Castelo de Balmoral, e foi ali que passou os últimos dias antes da sua morte na última quinta-feira. O caixão será levado para Londres na terça-feira. No dia seguinte será transportado em procissão do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster. É ali que vai ficar para as despedidas dos britânicos e até ao funeral de Estado, marcado para o dia 19. Carlos III foi oficialmente proclamado rei da Austrália. A cerimónia foi dirigida pelo governador-geral David Early na Casa do Parlamento, em Camberra. Nesta altura de mudança, o primeiro-ministro australiano fez questão de frisar que este não é o momento para alterações constitucionais e que não realizará um referendo sobre se a Austrália deverá tornar-se numa república no seu primeiro mandato. O meu ponto de vista sobre isso é bem conhecido e bem documentado, mas agora não é o momento de falar sobre o nosso sistema de governo. Agora é o momento para prestarmos homenagem à vida da rainha Isabel II, uma vida bem vivida. Iremos naturalmente comemorar a proclamação do rei Carlos III como chefe de Estado da Austrália. Esse é o sistema de governo que temos. É um sistema que, como primeiro-ministro australiano, tenho a responsabilidade de respeitar. Mais a sul também a Nova Zelândia, proclamou Carlos III como novo rei. A primeira-ministra, Jacinda Ardern, prestou tributo a Isabel II e sublinhou a forte ligação que a coroa britânica tem com o país. A rainha Marguerida II da Dinamarca, com 82 anos, tornou-se na soberana há mais tempo no trono depois da morte de Isabel II do Reino Unido. Marguerida é agora a única rainha reinante na Europa e celebrou este fim de semana o jubileu de ouro do seu reinado, 50 anos no trono dinamarquês. As celebrações, que foram adiadas em janeiro por causa das restrições impostas no país devido à Covid-19, foram agora reduzidas devido à morte da rainha britânica. No entanto, este domingo, vários reis, rainhas e príncipes não deixaram de comparecer na Catedral de Copenhaga para uma celebração em honra de Marguerida II da Dinamarca. Também os súbditos quiseram celebrar a soberana. Lamentamos a perda da rainha Isabel de Inglaterra, mas é bom saber que nós, na Dinamarca, somos agora um pouco especiais porque ainda temos a nossa rainha para nos guiar. Temos estado ansiosos por celebrá-la. O jubileu foi em janeiro, mas por causa da Covid-19 tivemos de adiá-lo. Estamos felizes por podermos pelo menos vê-la e celebrá-la. A rainha Marguerida II ficou viúva em 2018 após a morte do príncipe Henrique e tem repetido que não pretende omitir-se das suas funções, dizendo que, com a ajuda de Deus, o amor do povo e a força da Dinamarca, ficará no trono até cair. Marguerida será então sucedida pelo filho mais velho, Frederico, príncipe herdeiro da Dinamarca. Marguerida será então sucedida pelo filho mais velho, Frederico, príncipe herdeiro da Dinamarca. Marguerida será então sucedida pelo filho mais velho, Frederico, príncipe herdeiro da Dinamarca.